Música Deus deu a sua palavra, grande é o exército dos que anunciam ao Boas Novas, é muito bom ter a sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Eu já vou rapidamente para a Central de Semeadores, hoje a gente tem um programa sensacional, uma grande jornalista tem uma trajetória na televisão sensacional, histórias fenomenais as histórias aqui que você vai ouvir hoje com a nossa convidada que eu vou apresentar daqui a pouco. Antes eu quero falar com o Pastor Ronaldo na Central de Semeadores, tudo bem Ronaldo? Tudo bem André? Como é que está a movimentação aí meu amigo? O pessoal está participando de vários lugares do Brasil André, temos aqui o Paulinho lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que participando com a gente pelo Facebook da Boas Novas, dizendo que é muito bom saber que existem pessoas como vocês, que procuram ganhar almas para o reino de Deus, através da palavra de Jesus, praticando o id, pregar o evangelho a toda criatura lá de Marco 16. Um grande abraço Paulinho, obrigado aí por você saber que a Boas Novas é missionária e vem fazer parte também dessa missão conosco, sendo o Semeador. Um grande abraço para todo o pessoal de Porto Alegre e ainda André de Colatina Espírito Santo. O José Newton também participando com a gente através do Zap do Semeador e mandando aquele alô assistindo a Boas Novas por TV a cabo, possivelmente aí alguma retremissora de TV a cabo passando ali em Colatina Espírito Santo. E é muito bom saber que a Boas Novas também está aí através de um outro meio de comunicação alcançando o pessoal no estado do Espírito Santo. E é por isso André, que a gente fica aqui, lembrando o povo que vale a pena semear, ofertar nas contas bancárias ou através do site da Boas Novas. Se quiser ofertar de outra forma, liga para a gente que a gente inventa uma forma de você contribuir, mas com certeza você não vai deixar de participar dessa grande obra missionária. Vem semear. Vem semear, obrigado professor Ronaldo, todos os semeadores do Brasil, olha, muito obrigado, continue contribuindo com a Rede Boas Novas, precisamos muito para a digitalização, que não é fácil. E se todo mundo está vendo aí, desligando a TV analógica, indo para o digital, isso requer mudança de todos os equipamentos de transmissão de uma rede de televisão em todas as cidades que ela tem canal. A Boas Novas está no Brasil inteiro, então todas as cidades precisam. E por exemplo, no Rio de Janeiro, um exemplo desse, talvez extremo, como tem muito morro, muita montanha, topografia, né? É bem diferente, é necessário três equipamentos de transmissão, três transmissores com três antenas, com tudo, para você alcançar todo mundo e chegar. Nós aqui no Rio de Janeiro temos um, que foi o que deu, porque tem São Paulo, tem Brasília, tem Belo Horizonte e outros locais que também a digitalização está acontecendo, tá bom? Aí também falando nisso, a Boas Novas investe muito em conteúdo. Nós somos apaixonados por crianças. Aqui nós fazemos muito conteúdo de produção para crianças, assim como a convidada de hoje gosta muito de crianças, tem um trabalho muito bonito com elas também. Mas a Boas Novas investe muito nisso, não só em conteúdo de televisão, de grandes produções e animação, mas nós então lançamos agora, há pouco tempo atrás, essa semana na verdade, um aplicativo voltado para crianças. Onde elas vão aprender a Bíblia, histórias, tem jogos, tem brincadeira, tem livro, tem leitura, vídeo, enfim. Um aplicativo completo para a sua criança, veja só. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela palavra de Deus, com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até 6 anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples, basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os 5 universos de um novo mundo comigo. Tá bom, papai e mamãe, pegue aí para Android apenas, você baixa lá, Gospia Kids é gratuito, tem, enfim, 5 mundos. Tem a Arca de Noé com os bichos, com barulho, com cores, enfim, é muito lúdico, é sensacional. Baixa agora, gratuito, e você bota no seu filho e dá até aquela tranquilizada nele, de vez em quando, e ele vai aprender muito brincando, vai aprender sobre a palavra de Deus, tá bom? Vou para o rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Olha, é uma alegria muito grande receber aqui para bater um papo, falar um pouco sobre a trajetória na televisão, na comunicação. Ela que também participou, foi uma parceira, junto comigo também participei no Festival Internacional de Cinema Cristão. Eu estou falando da jornalista, atriz, multimídia, Bianca Barbosa. Bianca, obrigado pela presença, querida. Obrigada, André. Você participou também do FIC, eu fui do Voto Popular e fiz vários prêmios lá, foi uma noite linda, não foi? Foi, uma noite linda, uma experiência incrível. O local é maravilhoso, aquele local é maravilhoso também, é muito bom. Pois é, tudo colaborou, né? Deus é maravilhoso, né? Então, nós podemos levar a palavra, edificar, ainda mais aquele festival que é a quinta edição, né? Foi a minha primeira participação e vou te falar que eu fiquei impactada, muito feliz com o convite. Olha, eu estava falando, ainda mostrando o aplicativo da Boas Novas de Criança, você ama criança. Na verdade, um dos trabalhos que você faz na Igreja do Recreio aqui é voltado com crianças, né? Você tem um filho já, que já não é também mais... O negócio é que a gente começa a falar de filho e eu estou com filho, a gente vai embora aqui, não foi? Antes do programa começar, foi embora a conversa de filhos, mas você gosta muito de crianças. Gosto, gosto muito. E meu trabalho lá na Igreja do Recreio com as crianças é recente, mas é algo que já vinha no meu coração, assim, sabe? Querendo e até que surgiu um convite, foi durante uma ação missionária que nós fizemos lá no Lixão, em Taxias. Foi até onde eu conheci meu namorado. Olha aí, bom lugar. Você conheceu onde? Um você fala assim, na igreja, outro na balada, onde? Olha, no Lixão. É. Uau, que legal. E foi através disso, nós estávamos na parte das crianças ali, da triagem com as crianças, e Deus foi tocando no meu coração e eu comecei, as crianças no meu colo, porque assim, toda criança, quando eu vejo, eu quero agarrar e a criança não sai do meu colo. Então, enfim, eu fico muito... Mas devia também ter sido uma experiência de mudar de visão, de percepção de vida, né? Sim, sim. Quando você era colocado isso. É uma experiência... Não, é uma experiência assim, muito... É muito... É um mundo diferente, né? Nós vivemos em situações distintas, né? E quando você entra naquela realidade, você percebe o quanto um carinho, uma palavra, um copo d'água, sabe? É tão edificante na vida daquela criança. Então, pra mim, foi uma experiência maravilhosa, que eu pretendo, se Deus quiser, voltar. Mas assim, a minha... O ministério, né? Com as crianças começou ali. E aí, me convidaram pro Recriança, que é o ministério lá da Igreja do Recreio, né? E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, tô dentro. E aí, surgiu a possibilidade de eu tô lá. Eu comecei com crianças menores, só que agora me colocaram com as crianças maiores, as de 8, 9 anos. E eu... E aqui é outro... Criança hoje em dia é outro mundo, né? Você tem um filho de... 16 anos. 16 anos. Então, ele foi criança mesmo há 10 anos atrás, ele era criança. Uma criança há 10 anos atrás é completamente diferente de uma criança hoje em dia. Total. São evoluídos de uma maneira assim. Total. Eles têm um domínio da tecnologia que o meu filho, naquela época, assim, não tinha muita opção, né? Eram outros tipos de brinquedo, outras distrações, né? Hoje, um pai ou a mãe deixa a criança mexer no celular. E mexe melhor. Abre. Eu tenho um filho, eu tava falando, eu tenho um filho de um ano, um ano de idade, mas eu dou um celular pra ele. Assim, eu não sei como, porque assim, o YouTube não é um aplicativo infantil, é um aplicativo de vídeo pra casa. Ele acha desenho, ele abre, ele já vai lá, clica e começa a ver desenho e fala, mas como tu digitou, tu buscou? Um ano de idade. As crianças são muito evoluídas hoje. É impressionante que, assim, interface desses, do YouTube, por exemplo, não é muito fácil, né? Não é de criança. E a criança já tem... É muito... Eles são intuitivos demais, né? É muito isso. Mas é... Evoluídos. Até pra gente... Além disso também, é jornalista, sempre trabalha com televisão e comunicação, é colunista também da revista Elos, que é mensal... É bimensal. É bimensal. Bimensal. Perfeito. Então, enfim, nas edições fala sobre assuntos diversos e quem acompanha também. É uma publicação que tem base na Igreja do Recreio também, nos projetos de comunicação de lá. Eu recebo, eu moro aqui no Rio de Janeiro, assim, os prédios e tudo, sempre tem lá em cima, sempre pego na revista Elos. Eu já falei uma vez, passou a voando, falei, ó, tá lá, eu sou assíduo leitor da revista Elos. Tá escrito aqui que é uma coisa sua, você tem uma formação, vamos dizer, no jornalismo, na comunicação, né, Bento? Você nasceu e essa coisa de trabalhar com criança, na verdade, um dos primeiros trabalhos na televisão foi com criança, né? Foi com o que chamam de rainha dos baixinhos, né? Exatamente. Não é criança, foi com os baixinhos. É, na verdade, o meu sonho, né, desde pequena foi trabalhar com ela. É o sonho, é o sonho de toda, acho que já foi de toda. A minha esposa, o sonho dela era ser Paquita, ela sempre falou, ó, quero ser Paquita. Você estava ali no, 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 porque o trabalho que você desenvolveu junto com a Xuxa foi o que as Paquitas desenvolveram, né? Era um nome diferente. Era um nome diferente, né, eram Garotas do Zodíaco e na época a Marlene Matos, ela quis mudar, tirar um pouco desse estereótipo, só meninas louras, pra estar ali no planeta Xuxa. Tipo, logo que chegou a minha hora, queria ser loura, né, mudou esse estereótipo. Chegou, gente, não dá pra ser loura nunca, eu até colocava leite no cabelo, eu acreditava, chá de camomila e ficava no sol. Vai chegar, vai lá um dia. Mas não tive essa oportunidade na época, né, mas quando chegou essa situação, esse concurso que a Xuxa anunciou na televisão, a minha mãe, você, aí escreveu... E eram milhares, eram milhares de meninas, né? Milhares de meninas, e aí eu fiquei assim, eu não acreditava que eu fosse passar, mas graças a Deus eu consegui realizar esse sonho, né, de menina, não tão menina assim, porque eu já era uma adolescente, e consegui trabalhar com ela, que foi assim, um início... Isso, isso é uma porta de entrada na comunicação, em televisões, pra muitas pessoas, na verdade, muitos atores e tudo. Esse foi o seu primeiro contato com televisão, comunicação, foi logo na Globo, no programa da Xuxa. Pois é, eu tive esse privilégio, né, o primeiro trabalho de carteira assinada, TV Globo... Quanto tempo você passou lá? Eu fiquei lá aproximadamente oito meses, e eu acabei saindo porque o Pedro, o meu filho, né, eu fiquei grávida, e enfim, mas foi uma experiência que, de fato, o meu sonho era ser mãe. Então, eu abri mão disso, porque na época eu queria ser mãe, mesmo não tendo idade suficiente. Olha, meninas que estão me assistindo, por favor, ouçam seus pais, isso não é uma dica, né... Isso é um mandamento, né? É, isso não é uma dica, é um mandamento, mas assim, não copie isso, no sentido de tomar decisões, né, ah, com 16 anos eu decidi ser mãe, com 17 anos eu decidi ser mãe, e não é por aí. Eu acho que é maravilhoso você sonhar ter uma família, sonhar ter um filho, sim, mas tudo tem seu tempo e tem sua hora, então eu falo por experiência. É como se você fosse uma mãe adolescente, né, é complicado. É, é... Você quando vê outras pessoas, você, claro, deve se identificar muito pelo que você, de fato, passou, porque é um momento, por exemplo, de aprendizado, você tinha acabado, de fato, como estava falando assim, entrar na vida profissional, um filho, um parto, né, uma grandeza. Isso é, estaciona um pouco a vida profissional, né, para um pouco. Foi uma decisão nossa, né, na época, mas assim, foi algo que é um outro momento, são dois momentos maravilhosos, né, a minha realização profissional, que eu estava iniciando, e ser mãe. Então, até hoje, continua sendo um grande momento na minha vida, porque ser mãe, você nunca deixa de ser, ser pai, você nunca deixa de ser, mas é aquilo. Acho que tudo tem seu tempo, então meninas, ouçam seus pais, né, e meninos também, e vão fazer as coisas no tempo certo. Depois disso, você ainda, até hoje, né, você percorre, você tem um histórico, passagens na Record, em outras televisões, sempre trabalhando com comunicação, desde então. É, o Pedro nasceu, depois que ele fez uns cinco anos, eu entrei para a Record, e por lá eu fiquei de 2005 até 2008, apresentando dois programas, um programa era para uma marca que existia, e o outro era da casa, então era um programa de bastidores, que você acompanhava tudo que tinha nas novelas, enfim, nos programas também jornalísticos, e foi uma experiência maravilhosa, porque além disso, eu também recebi o convite, na época, de trabalhar em São Paulo, com o Márcio Garcia, quando ele apresentava o Melhor do Brasil, e aí fiquei lá, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, fazendo umas ações de merchandising lá, e foi uma experiência muito boa, na rede nacional, e depois disso eu parei, dei um tempo, estacionei, aí me chamaram de novo, eu fiquei trabalhando três anos com o Rodrigo Faro, no Melhor do Brasil também, e também foi uma experiência incrível, e fora outros convites, né, com ações de merchandising, que isso também para mim foi incrível, lá do Wagner Montes, Eliana, José Carlos Araújo, grandes comunicadores do Brasil, e grandes casas, grandes redes de televisão, Exatamente, eu tenho só a agradecer a Deus por essas oportunidades, sabe, porque tudo isso tem um propósito, e hoje eu entendo cada vez mais, né, o porquê de tudo isso, e como Deus vai modelando, vai empurrando, estou aqui, Deus vai me usando, não é verdade? Exatamente. Deixa eu ir para um rápido intervalo, daqui a pouco eu continuo a minha conversa com a Bíblia. Olha, eu continuo conversando com a Bianca, eu falei no bloco passado, que a gente estava participando do Festival Internacional de Cinema Cristão, que é algo que eu gosto muito de falar aqui, porque iniciou aqui na Boas Novas, o primeiro festival foi aqui no estúdio, e foi crescendo, a gente, é muito bom participar de coisas e ver como Deus está soprando e faz ele crescer, e esse ano ele aconteceu na Cidade das Artes, um local, assim, não conheço um local tão bonito, assim, arquitetura maravilhosa, um local à altura do evento, e assim como eu apresentei algumas das premiações, a Bianca também foi uma apresentadora, e apresentou, eu quero mostrar um pouquinho também da participação dela aí no FIC para vocês verem, vejam só. Eu estou falando, eu quero aqui apresentar o melhor filme de animação. E os indicados desta noite são Cross, Três Palavrinhas DVD Vol. 1, Três Palavrinhas DVD Vol. 2. Então, vamos para o telão. Olha, a gente está falando aqui, no dia do festival, eu estou marmelada, o Cross, o Três Palavrinhas Vol. 2, são produções da Boas Novas aqui, a gente ganhou com o Três Palavrinhas, nesse aí de melhor animação, e depois no Voto Popular também, eles me deram a premiação lá, foi muito bom. Pois é, eu até fiz a fotografia, Três Palavrinhas. Eu falei, gente, vamos cantar? Três Palavrinhas, aí todo mundo cantou. Quem não conhece essas músicas? A gente cresceu ouvindo essas músicas aqui. Foi muito legal esse festival, o glamour. E apresentou junto com o Pablo também, que é apresentador do Antenados, na geral, aqui da Boas Novas também. Foi bem legal, cara, gente boa demais. Isso, foi um prazer. O pessoal deve estar assistindo, e você tem grandes participações, o pessoal já te conhece da telinha. Me fala, mas voltando até na época também de Xuxa, existe glamour? Porque tem muito glamour na televisão para quem assiste, né? Principalmente nessa época, então, de Paquita e tudo. Meu Deus, eu quero ser. Tinha glamour no dia a dia? Olha... Eu conversei com algumas pessoas que já foram falando, André, era pedreira, era trabalho, horário de saída. Porque televisão tem horário de chegar, horário de sair é quando acaba a gravação. Assim, é um pouco complicado. Contigo também foi um pouco assim de... É legal, mas foi um baque. Caramba, não é o glamour que eu pensava. É, tem o glamour sim, né? As pessoas te reconhecem na rua, pedem autógrafo. Até hoje, eu tenho um fã-clube da turma da Xuxa, que eles acompanham de Minas, o outro da Bahia. Então, assim, é bem legal. Mas, assim, as pessoas pensam que não há... Ah, chega lá, não faz nada. Não, tem todo um preparo, além de preparo psicológico. Porque hoje você pode estar ali, frente às câmeras, amanhã você não está mais. Então, isso é muito importante. Mas, para a idade que era, de tudo, é algo que tem que ser muito... Então, essa preocupação era muito interessante. Porque o jovem, né? Na época eu era muito jovem, então, nossa, já cheguei... E era avassalador o negócio, assim. Apareceu um dia. Ou era aqui, tá aqui, é pra aqui, tô... A garota que trabalha com o outro dia. No outro... No outro dia, parava tudo. Isso porque não tinha as redes sociais, imagina. É verdade, é verdade. Mas, enfim, é o que você falou. Tem glamour, sim, mas tem muita responsabilidade. Você tem que ter esse comprometimento com os horários. Tem que ter disciplina. Não só a disciplina com a questão do horário, mas a disciplina com o corpo. Você precisa se alimentar bem, porque lá nós dançávamos. Então, dançávamos muito. Então, tem toda uma história. Disciplina com a pele. Então, você tinha... Não adianta só maquiar, né? O rosto ficava lá todo empipocadinho, se você não se alimentasse bem. Então, tinha essa cobrança por parte, assim, da Marlene, enfim, que era importante. E eu acho que isso a gente tem que levar pra vida. Não sem exagero, né? Porque muita gente exagera, mas eu acho que um equilíbrio aí vale a pena. Uma carreira de sucesso na comunicação, uma trajetória como a sua, requer que tipo de formação? Eu acho que tem muita gente olhando e falando, poxa, eu quero ter uma trajetória assim, participar de programas e tudo. As pessoas pensam... E claro que pra mim é muito necessário a formação formal. Se é que eu tô falando com uma redundância, né? O jornalismo, comunicação social, ter esse tipo de formação. Mas isso é o ponto de início, né? Pra você que quer caminhar numa carreira de comunicação, de televisão, ler muito, ver muito jornal. O que você diria pra uma juventude, pra pessoa que tá te assistindo, que gosta, que te acompanha, quer ter uma carreira na comunicação de sucesso, uma boa trajetória, o que tem que fazer? Bom, primeiro lugar, é sempre focar em Deus, orar a Deus, se esse é o caminho, né? Porque muitas das vezes aquilo que a gente quer não é o que o Deus quer pra gente. Então... E aquilo que você falou, às vezes é um caminho muito perigoso também, comunicação de sucesso, exposição, não é algo simples. É. Não é algo simples. A pessoa tem que trabalhar muito o emocional, essa inteligência emocional tem que estar acompanhada ali, porque senão você desvirtua e aí é muito difícil. Eu, graças a Deus, tive a minha mãe, apesar de na época não ser convertida, mas eu tive a minha mãe sempre ali do meu lado. Base familiar, né? Exatamente, isso é muito importante. A minha mãe sempre esteve ali, então assim, eu consegui manter e continuar, mesmo depois dos 18 anos, continuar tendo aqueles princípios e claro, agora, depois que eu me batizei, eu tenho 6 anos e isso, tá fortalecida na palavra e com meus princípios ali à tona. Bom, a dica é que você perceba, eu quero trabalhar com comunicação, então o jornalismo, né? Que eu acho que é uma área muito interessante e pra jornalismo, você também, marketing também é uma área muito interessante, porque uma, ela tá encaixada na outra, mas claro, você quer estar à frente das câmeras, o ideal é você fazer o jornalismo e assim, ler bastante, se aprofundar em tudo, não compartilhar, não sair compartilhando coisas por aí, sempre ser muito curioso, sempre não aceitar as coisas muito fáceis, assim, olha, não, peraí, isso aqui tá aqui. Em rede social, então, o cara passa umas notícias que olha assim e fala, gente, muitos jornalistas e passam assim, mas eu não tive isso, não me mandaram no zap investigar, né? Duas, três vezes. Hoje em dia, a boateira tá um negócio, você que é jornalista deve ficar louca, a boataria hoje corre solta nas redes sociais, então é muito complicado isso. Essa linha é tênue aí, mas a dica é essa então, gente, estudar, estudar nunca é demais, se aprofunda, leia bastante, porque faz muita diferença, sabe? Não adianta você gostar daquilo que você faz, mas se você não tiver um embasamento, se você não tiver o diploma, não adianta. Como foi teu encontro? A gente tem dois minutinhos, você começou com o evangelho, com Jesus, como é que foi isso, essa aproximação com a igreja? É, meus pais já eram batizados, né? Eles juntos fizeram isso, foi uma benção na minha vida, né? O meu pai é um testemunho, assim, que eu vivo diariamente. Que legal. E através dele, junto com a minha mãe, claro, eu tive uma grande dor na minha vida e eu comecei a olhar pra Deus de uma outra forma, buscar o significado da minha vida e de fato tudo aquilo que eu já pensava se encaixou e eu fui levando. Quando eu vi, eu já estava dentro da igreja, lá na igreja do Recreio, que eu me batizei lá. Quando eu vi, eu já estava envolvida nos ministérios, já fui pro Ministério de Artes, agora eu estou na revista Elos escrevendo no Recriança. E aí foi isso, eu fui deixando Deus entrar na minha vida. Não é fácil, é um caminho difícil. Ah, não, renúncia. Renúncia. E um aprendizado dia após dia. Ah, Bianca, ficou santa, virou santa. Não, santo é só ele. Eu só estou cada dia mais tentando moldar o meu caráter. É o nosso processo de santificação, é o que a gente fala, né? Conversão e mudança de vida, às vezes pode ser algo instantâneo, mas a santificação é um processo, a Bíblia fala, né? Que a vereda do justo, o caminho do justo é como a aurora da manhã, que vai amanhecendo, 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 até se tornar luz plena. Obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Amém. Muito bom estar com você aqui, porque a gente vai ter um papo, tá bom? Deixe a abençoe, você e o filhão também, toda a família, tá bom? Ah, obrigada, obrigada. Obrigado pela sua audiência, deixe a abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.